Essa é a história de uma menina que gostava de dançar Todo mundo se admirava Oi, gente, eu sou Alice Júnior. A menina jamais. Alice, eu tenho 14 anos. Escolhi me chamar Marcela. O que acha? Eu acho linda, Marcela. Quando eu escolhi meu nome... Pai, eu tô gravando. Você precisa de mim pra quê? Que você faça as suas malas, a gente vai se mudar. Sem amigos, sem carreira, sem beijo na boca. É agora pra completar sem sinal. Só uma pequena mudança, só alguns meses. Eu não tô falando com o senhor esqueceu. Alice, faz essa força pra vestir num deito, amiga. Não faça essa barra, amiga. Fala isso porque não foi tu que foi arrastada pro c... do planeta Terra pelo teu pai. Logo, logo, você vai estar cercada de amigos de novo. Como vai ser esse colégio daqui? É um colégio católico. Não, pai, sério. Bota a cara no sol, mona. Com licença, professor. Viado, se com por último. Um beijo pra quem é DJ, um beijo pra quem é MC. Oi, meu nome é Viviane. Você é transexual, não é? Fazer amizade com o travesti do ensino médio passa longe dos meus planos de sobrevivência. É a travesti do ensino médio. Um beijo pra travesti. Ei, precisa de ajuda? Tava só fugindo da hora da mala. A Viviane? Quem nunca? Ai, ***. Que foi? Precisava fazer o talking. Que? Não sei não. Viviane Amorim, você já beijou na boca? Ai, que pergunta mais infantil, Alice. Você disse que acha alguns meninos do colégio bonitos. Quero nomes. Oi, Alice. Esse é o Bruno, meu namorado. A Therese fala mó bem de você, sabia? Você é mó linda. Você namoraria uma mina trans? Você não vai brigar com alguém do seu tamanho? Quem seria isso? O seu paraíba de ***? Nossa Senhora da Redenção vai ter que engolir uma luna trans sim. E quem não gostar, que vá ***. Segura essa mariva! Vocês me conhecem como Alice Júnior. Sou trans. Sou osso duro de ruê. E estou pronta pro que der e vier. E você? Quem é?